Música Aqui improvisando, primeiramente é uma satisfação te ver aqui rimando Eu tô ligado, mano, que aqui é muita treta Mas pelo menos cê tá vencendo várias barreiras Música Tá tentando e tá conseguindo Uma parada que eu vou te explicando Mas tá ligado, mano, todo mundo tá ouvindo Pelo menos cê tá botando a cara e tá rimando Música Pode crer, mano, tô colei com muita vergonha Pode crer que é isso mesmo, você sempre me apoia Então se liga, mano, tem muita gente envolvida É isso mesmo, mano, me sinto muito agradecido Música Música Você tá ligado que você tá com um zero, né? Você não queria batalhar, né? Vamos, vamos Pode ser, mano, mas eu não tenho nem o que falar Eu tô tentando aqui, mano, tô tentando improvisando Aí, mano, licença pra chegar Eu colei aqui no galo, hoje nem só quer que rimar Então se liga, mano, eu tô tentando improvisar É isso mesmo, não tem nem o que falar É isso mesmo, mano, aqui improvisando Você tá fazendo o dobro que vários manos Por isso você tem que ser respeitado na cena Tá ligado, mano, esse daqui é o problema Aí, mano, pode crer satisfação Rima com vocês Com certeza ela tá travando a verdade e crua Ela tá travando, mano, a verdade e crua O beat tá travando, mano, a verdade e crua Mas eu goeço eu e os caras faz na rua Você tá ligado, mano, é ideia pra somar Pra na sua mente entrar e também fortificar Fortificar, mano, pode ser, eu tô aqui O galho improvisando Então se liga, mano, vou seguir aqui no C É isso mesmo, mano, tô tentando, é bom Tá tentando, é bom, não, mano, a ideia quente Você sempre tem que seguir e seguir em frente Você tá ligado, mano, minha ideia é eficaz Melhor dar, andar pra frente do que dar passo pra trás Terceiro! 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 Ter Você vai estar tomando aqui no Fri Agora eu vou te explicando uma parada Bem aqui, apoio pra Venecia também Porque ela é uma mina que tá na correria E também manda bem Manda bem, mano, pode crer que todos vocês Se liga, mano, eu espero em vocês Vocês são boas, nunca pode crer, é isso mesmo Toda vez que eu falo aqui, vocês sempre estão desenvolvendo Olha no estelo, então pode pá Se olha no espelho, com certeza que ele não vai se quebrar Por isso eu vou chegando, que a Lígia já te explica Ele não vai quebrar, porque toda a moça foi bonita Bora lá A próxima fase, Minabia, barulho pra ela Cadê o mundo da véia? Oi? Cadê o mundo da véia? Cleófala, drama, próxima fase, faz muito barulho Cleófala, segunda fase, a segunda fase Bom, já quero chamar a equipe pra frente Verde, perco Verde, perco Verde, perco